Vamos voltar a esse assunto que é tão importante, tanta expectativa e muita gente fala o seguinte, Alexandre, será que a gente vai estar vivo para ver essa BR-280, pelo menos na nossa região duplicada? Pois é, tomara, né? Que faça aconteça logo. Bom, as ordens de serviços serão de importância muito grande, serão assinadas hoje, nessas duas rodovias, BR-280 e 470. A gente vai ao vivo agora até a rodovia que corta o Vale do Itajaí, porque está aí a Jamile Cardoso e traz detalhes dessa excelente notícia, né Jamile? Pois é, Alexandre, a gente tanto esperava por essa duplicação e agora, felizmente, estamos vendo ela acontecer, ainda que seja a passos lentos, né? Esses documentos aí, essas ordens de serviço, tanto para 470 quanto para 280, eles vão ser assinados ainda hoje pelo novo ministro dos transportes, o Walter Casimiro. Vai ser junto com a bancada federal de Santa Catarina. Esses recursos foram garantidos depois de uma reunião, que esse novo ministro teve com os deputados e senadores aqui de Santa Catarina. Aqui você já percebe as obras do lote 3 da região de Blumenau, que estão em andamento. Esse é o quilômetro 51 da BR-470. Neste momento, as máquinas estão paradas por causa do horário do almoço, mas de acordo com informações dos moradores daqui da região, uma empreiteira, uma empresa contratada, está realmente executando esse serviço, as margens da rodovia, além daqueles viadutos na região da Mafisa e do Badenford, que também já começaram. E essa ordem de serviço que vai ser assinada hoje, ela se refere ao tão esperado lote 4 da BR-470, que são 15 quilômetros, o último trecho da obra, que vai de Blumenau até Indaial. Até agora, nada foi executado desse lote 4, porque faltam fazer as desapropriações dos imóveis para depois começar esse processo, então, de atividades, mesmo na pista, no canteiro de obras. Então, vão ser investidos agora 60 milhões de reais nesse trecho, finalmente começando, então, o lote 4 da BR-470. Lembrando que também já foi dada a ordem de serviço para o lote 3 e na 282 as obras correspondem, então, ao lote 1, que é num trecho que fica entre Araquari e São Francisco do Sul. É o governo dando respostas aí a importantes rodovias, a gente que transita por aqui sabe o quanto elas causam de transtornos e, principalmente, de mortes para quem trafega por aqui diariamente, né, Alexandre? Eu volto com você aí no estúdio. Ok, obrigado pela participação. Jabil e Cardoso, direto da BR-470, dando essa informação importante e que tenhamos agilidade no processo depois de assinar a ordem de serviço, tanto da BR-280, mas como da BR-470, também agilidade na execução das obras, não é, minha gente? Obrigado.